Música Trazer luz para o debate da convergência, porque cada vez mais na internet a gente observa o crescimento exponencial do consumo de mídia através da internet e isso é uma tendência que a gente verifica no mundo inteiro. Aqui no Brasil a gente explora um pouquinho, explora menos isso, então é uma oportunidade que a gente tem de trazer toda a parte tecnológica que é desenvolvida para conteúdo audiovisual via internet para o grande público, para os desenvolvedores, para os produtores conhecerem a tecnologia e a partir dela desenvolver seus roteiros interativos, pensando principalmente na questão da convergência, ou seja, o casamento dos dois mundos o mundo da TV aberta, broadcast, com o mundo da TV fechada, TV pela internet, da IPTV, a TV broadband e aí você fazer com que os conteúdos interativos tenham uma relação que consiga transitar entre esses mundos o broadcast aberto e a TV fechada, a internet, a IPTV, enfim, nesse sentido. Eu acho que a gente já avançou bastante, a gente avançou bastante nesse sentido, mas é claro que a cada passo que a gente dá a gente sente a necessidade de avançar mais um pouco. A gente conseguiu agora uma vantagem que eu acho que é interessante, você conseguir incluir o Ginga, por exemplo, nos dispositivos móveis e nos aparelhos de TV. Eu acho que isso é um ganho para quem produz conteúdo. Em contrapartida, a gente ainda percebe no mercado hoje algumas restrições de acesso ao conteúdo. Por exemplo, TV conectada. Quando você compra uma TV conectada hoje, ela é vendida para você com o seguinte, você vai ter acesso à internet. Quando você compra sua TV conectada e vai acessar a internet, você acessa a internet, sim, mas só os conteúdos disponibilizados pelos parceiros dos fabricantes. Então, isso daí eu acho que é uma coisa interessante para ser revista, como política pública, ou seja, todo e qualquer dispositivo com acesso à internet tem que proporcionar para o usuário acesso universal à internet, a todos os conhecimentos disponíveis na internet. Então, isso a gente conseguiu avançar para alguns dispositivos. Agora, para a TV, que chega a 98% dos lares, a gente tem essa restrição no acesso à internet. Se a gente pensa na TV digital como um aparelho, um equipamento que vai proporcionar para o grande público brasileiro acesso à internet e esse acesso é restringido, então, ou seja, tem alguma coisa aí que está, existe uma pedra no meio do caminho que precisa ser revista, ser removida para que realmente a gente tenha, através da TV digital, acesso à internet universal. Isso eu acho uma coisa interessante. E políticas públicas, assim, no sentido de apoio ao desenvolvimento. A gente teve no início da TV digital vários editais na área de desenvolvimento de tecnologia e de conteúdo. Hoje, a gente vê menos, principalmente na área de desenvolvimento. No início, quando a gente estava se pensando no padrão, no criar o padrão brasileiro, esses investimentos, eles eram mais, vamos supor assim, você via os editais em maior número disponibilizados pelas agências de fomento. Hoje, você já não tem tanto, tanto assim. É claro que você tem uma diversificação no número de investimento, mas está muito, vamos dizer assim, escasso. Não é nem escasso, está pulverizado demais e pouco conteúdo. Quando você trabalha com pesquisa, você envolve uma série de questões como infraestrutura pessoal para estar ali o aluno, por exemplo, ele tem lá o objetivo dele, concluir o curso, ele passa por lá, desenvolve uma parte da pesquisa e vai embora. Então, você precisa ter uma política mais perene na área de desenvolvimento de conteúdo. Eu acho que a gente se ressente um pouco mais a editar nessa área, para quem desenvolve conteúdo e tecnologia, para tecnologia digital, para o audiovisual. Eu acho que a gente carece ainda um pouquinho de mais investimento nesse setor. Então, eu acho que a gente já está ótimo.